então já tá aí na sua tela o melhor aplicativo para você ganhar dinheiro em dólar tá é esse daqui sem dúvida alguma porque galera seguinte acabei de receber aqui 306 reais desse joguinho ao vivo com vocês olha só nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quatro aplicativos que estão pagando tá eu vou fazer o saque ao vivo nos quatro aplicativos eu vou te mostrar como que eles funcionam beleza e ó em um dos aplicativos só para você ter noção eu vou sacar 93 dólares e 75 centavos que dá esse valor aqui na tela convertido em reais então presta muita atenção nesse vídeo assistir até o final para você conhecer os quatro aplicativos de hoje quando acabar o vídeo você vai lá e faz o download daquele que você mais se interessar Lembrando que todos os aplicativos estão pagando então você só não vai ganhar dinheiro nesse vídeo aqui se você de fato não quiser tá então a gente já vai aqui para o primeiro aplicativo de hoje é esse daí que tá na sua tela aplicativo muito simples de ganhar dinheiro tá Lembrando também que esse aplicativo aqui são aplicativos de renda extra se você quiser aprender a ganhar mais dinheiro na internet por dois mil três mil quatro mil por mês é só você me seguir lá no meu Instagram o link dele vai estar aqui no comentário fixado me segue lá e acompanha meu conteúdo por lá porque lá eu te ensino a ganhar muito mais dinheiro do que aqui no YouTube beleza lá eu consigo mostrar no dia a dia eu fazendo grana tá então seguinte galera esse aqui é o primeiro aplicativo Lembrando também que para você fazer o download desse daqui e dos outros três que eu vou te mostrar todos os links estão aqui no comentário fixado deste vídeo tá é só você clicar vai lá no meu site desce até o final clica no botão que tá aqui do lado destacado de vermelho e baixa o aplicativo e lembra também né de deixar o like aí para fortalecer a gente pô tô trazendo logo quatro aplicativo pagando então cara se não merece o seu like eu não sei o que que eu faço mais para você deixar lá que no vídeo não tá se inscreve aqui se você é nosso senão sejam bem-vindos todo dia tem vídeo aqui de aplicativo para você ganhar uma renda extra então vamos lá se enrolar galera seguinte ó esse aplicativo é muito simples tá de fazer grana com ele é um joguinho fácil que muitos de vocês já conhecem e aqui que que vocês tem que fazer ó vocês tem que pegar essa bolinha aqui tá vendo ó e ligando os pontinhos tal você vai ligando os pontinhos aqui eu acho que eu fiz errado né deixa eu ver calma pera aí fiz errado em tudo fiz errado deixa eu raciocinar aqui ó mas não tem como não esse aqui tá difícil hein pô peguei logo um difícil para mostrar para vocês como é que é tá aqui aqui não dá ó ó e rapaz esse aqui tá difícil hein e esse aqui tá a pronto aí ó pronto cheguei no final tá toda vez que você chega no final do nível você vai assistir um anúncio para poder abrir o baú coletar os pontos né eu esqueci de mostrar os pontos eles contabilizam aqui em cima a chuva de dinheiro precisa aí o ponto contabiliza aqui e o saque é feito aqui do lado tá então vamos coletar aqui rapidinho eu vou clicar em abrir e vamos ver aqui ó quantos pontos a gente ganhou 0.007 tá e é o seguinte se vocês quiserem assistir mais um anúncio aqui ó clica nesse botão dobro vocês vão ganhar mais moedas tá só clicar aqui em pegar para coletar ele já vai abrir a soma aqui no seu saldo tá esse é o valor que eu já posso sacar a gente eu não quero ficar jogando quero só assistir anúncio porque eu acho que é mais rápido a gente sacar é só você clicar aqui nesse botão o baú do tesouro você vai lá assistir o anúncio tá vendo ó abre o baú assistir o anúncio e coleta o seu dinheiro aquele mostra os outros aplicativos que eles têm e aqui são tarefas ó você pode estar fazendo aí dentro do aplicativo só que é uma novidade né não sei nem se vai carregar nem tinha visto esse botão tô vendo junto com vocês aqui tá que carrega aí ó você explica aí para ver se vai funcionar tá e para sacar né turma a gente vai clicar aqui nesse botãozinho de saque beleza como eu disse o aplicativo tá pagando o saque mínimo aqui é um centavo eu vou sacar esse valor para vocês verem que realmente tá pagando tá e depois você pode sacar 10 centavos cinco vezes por dia 30 centavos 50 centavos cinco vezes por dia um real dois reais e dez reais uma vez por semana através da pagbank eu não quero sacar na pagbank eu prefiro pics então você vem cá saque mínimo do pizza de 6 e 50 tá eu vou sacar aqui esse um centavo na pagbank só para vocês verem que ele realmente tá pagando vou colocar aqui o meu e-mail e pronto ó fiz o saco tá vendo aqui ó ele tá em análise eu não sei se eles pagam rapidinho pessoal então vou deixar para a gente ver se eles vão pagar rápido no final do terceiro aplicativo entra aqui na pagbank já vejo se eles pagaram nos três aplicativos tá então já vamos lá para o colocar o segundo aplicativo de hoje que é esse daí que já tá carregando na sua tela na minha opinião isso aqui é muito mais fácil do que o primeiro tá porque ó seu objetivo tá aqui em cima tem que coletar quatro cavalinho vermelho quatro desse daqui acho que golfinho quatro estrelas e aqui a quantidade de vezes que você pode jogar tá então aqui ó tem 10 eu tenho 10 chances para poder coletar aqui o meu objetivo é que vocês podem ver né que eu já tô no nível 7 beleza então vamos lá ó então tem que ser quatro quatro cavalinho vermelho eu já vou coletar aqui então eu já passei aqui também já passei e aqui também já passei ó fácil demais gente pelo amor de Deus esse daqui tem um diferencial que eu vou mostrar para vocês eu até achei legal nessa parte né que eles fizeram aqui ó a gente ganhou 40 mil pontos né na verdade aqui ó 0.04 ele já coloca o saldo em dinheiro para gente então vou clicar aqui para ver o anúncio depois vocês vão ver que legal ó vamos coletar nossos pontos tá vendo e agora eu posso dobrar aqui a pontuação eu vou dobrar para vocês verem o que que acontece depois tá obviamente aqui você precisa assistir mais um anúncio Olha só pessoal que legal ó ele não dá a opção de continuar dobrando a pontuação né ó e parece que ele realmente dá o dobro aqui né ó então já contabilizou para gente aqui ele mostra também a barrinha né do próximo valor que você vai estar sacando ó que 10 centavos também não próxima retirada e aí você pode continuar jogando simples assim tá muito fácil esse joguinho aí aqui beleza não tem segredo e para sacar né obviamente a gente vai clicar aqui ó nesse botão né onde tá mostrando a pontuação vai clica ó saque mínimo aqui galera um centavo tá depois você pode sacar cinco centavos e dez centavos eu acho que eu vou sacar cinco né porque eu já tenho aqui seis centavos para sacar dá para sacar no pics também porém o saque mínimo é de 10 reais o saque máximo de 500 não sei pessoal se eles vão pagar sem reais e 500 reais não tá 10 reais eu até acho que eles podem pagar mais 100 e 500 sei lá tem minhas dúvidas e aqui você tem outros valores também para sacar né ó até vamos lá até 10 reais eu acho que paga esse aplicativo aqui tá então já vou logo sacar aqui cinco centavos beleza ó deixa eu ver aqui toma ó vou colocar o nome e aqui o meu e-mail da pagbank e pronto já saquei ó ele fala que vai pagar de um até sete dias úteis né vamos ver que nosso histórico pagamento em andamento tá daqui a pouco a gente vai entrar na pagbank para ver se ele pagou também e vai abrir aqui o horário deixa eu ver marcou certinho bacana 3 e 31 dia 11 do 10 show vamos então aqui para o terceiro aplicativo que é da mesma empresa desse daqui que eu tô te mostrando agora também é muito fácil igualzinho esse que eu acabei de mostrar aquele tem o objetivo beleza tem que coletar 20 e raposo e 20 do pintinho aqui ó você vem cá clica ó ó e aqui a quantidade de chances que você tem né para poder passar de nível ó vamos lá vou estudar aqui essa bomba aqui pega esse pega esse raposa raposa falta quanto falta sete pintinho né ó ó e beleza foi foi vamos coletar aqui nossa pontuação e ó a gente pode sacar aqui quanto já acho que 10 centavos né o próximo vou coletar aqui aqui rapidão tu não sei o que tá acontecendo aqui com a internet mas não tá carregando o anúncio não mas você sabe como é que funciona né igualzinho outro aplicativo que eu mostrei para vocês então já vamos sacar né vou clicar aqui para poder sacar chovei ó nossa quase que eu consegui sacar 10 centavos aqui em cara por pouco eu não consegui um pouco na verdade eu vou tentar sacar velho eu quero ver se ele vai exibir um anúncio aqui eu não sei se é porque eu fiquei com o aplicativo aberto no tempo os efe já fechar abre de novo eu quero ver se eu consigo sacar os 10 centavos aí não é possível Oxi tá maluco quero sacar só cinco não tá vamos nesse vamos nesse eu passar o nível aqui turma só assistir o anúncio para nós coletar já vamos ver se vai dar para sacar os 10 centavos eu acho que não vai dar não hein turma mesmo nossa lá ficou faltando um pouquinho vem vou faltando um pouquinho vamos sacar mesmo esses cinco aqui problema não ó vou vir aqui mesma coisa do outro tal vou colocar minha minha chave aqui né da PagBank e pronto sacado com sucesso ó ó mano faltou um centavo para me sacar nem puxa ó saco efeito agora vamos entrar aqui na PagBank vamos em tempo real eu gosto de mostrar ao vivo para vocês ó tô com o que eu vou fazer lá na mão aqui deixa eu só abrir o aplicativo vamos entrar aqui ó para ver se ele pagou não ai meu Deus do céu o fio garro aqui gente peraí só essas pérola mesmo que vocês vêm aqui ó vamos lá no extrato aí ó pagou turma e pagou na hora viu ó que a hora ó 1,37 pagou os 10 centavos dos dois que eu saquei e aqui um centavo do outro ó deixa eu ver aqui no registro lá ó sucesso tá vendo ó 1,36 e eu vou fazer aqui ó 1,36 caraca pagou na hora os três aplicativo filho três aplicativos pagando na hora pô merece o seu like né agora ó seguinte nós vamos para o quarto aplicativo que na minha opinião é o melhor desse vídeo aqui para você ganhar dinheiro em dólar velho é o melhor então já tá aí na sua tela o melhor aplicativo para você ganhar dinheiro em dólar tá é esse daqui sem dúvida alguma porque galera é que eu vou fazer o seguinte esse aplicativo aqui é de jogos onde você não precisa baixar os jogos no seu celular tá E aí que você vai fazer ó vai clicar aqui em jogue agora e aqui é o seguinte ó vamos clicar aqui em jogue tá fruit Ninja você já conhece como é que funciona vamos lá jogar aí ele falou ali né ó jogar com 25 né precisa de 25 moedinha aqui e a gente tem que atingir a pontuação para poder pegar o dinheiro né rapaz virou o celular aqui do nada ó papo papo não pode pegar as mãos a nossa senhora bombinha eu quase peguei bombinha aí mano aí vê se não é moleza a nossa muita fruta e muita fruta papai vai eu não sei se tá aparecendo precisa aí né que eu tô jogando aqui mas acho que tá indo vai 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 nossa ai quase peguei a bomba aqui é o meu score né ó ali em cima Nossa eu não tô vendo nada a gente eu não tô vendo nada eu já passei não passei não sei aqui ó ai meu Deus do céu e não acaba não o jogo ganhei ó ganhei aqui ó 10 centavos tá vendo vou deixar finalizar aqui e pronto para mostrar para vocês né a gente lá fazer o saco na verdade ó ganhei aqui ganhei um ticket show de bola ó somou aqui meus diamantezinho maravilha ganhei eu posso continuar jogando se eu quiser e aqui ó já aumentou nosso saldo valeu 93 85 eu não lembro quanto é que tava mas eu acho que aumentou né basicamente é isso um aplicativo esse aqui tem um sistema de indique ganha também se você quiser convidar seus amigos é só clicar aqui ó você vem cá e convida seus amigos você ganha aqui ó 25 centavos de dólar por cada convite a cada amigo você convida você ganha ó só me tem que instalar criar uma conta você será recompensado então aqui ó tem loteria aqui também caso você queira participar ó aquele chique que a gente ganhou a gente participa aqui da loteria tá vendo ele mostra o meu ticket e aí se eu ganhar eu ganho um prêmio tá e para sacar só clicar aqui no valor lá em cima 93 dólares o mínimo de saque aqui é de 15 dólares tá então vou selecionar quantia eu posso sacar 70 não consigo sacar 90 aqui ó já tem o meu e-mail do PayPal cadastrado mas eles vão ter cadastral de vocês logo aqui em cima só não vou mostrar eu vou ficar aqui para retirar agora agora ó solicitação submetida o dinheiro será acreditado na sua conta do PayPal em breve tudo bem eu não lembro turma se esse aplicativo aqui paga na hora eu inclusive vou tentar que agora não tem pau para ver se pagou aqui ó sobrou 23 dólares para eu poder estar recebendo depois deixa eu ver aqui ó transações e aquele ainda mostra que tá pendente né mas eu vou entrar aqui no PayPal rapidinho para ver se já pagou e galera olha isso aqui velho esse aplicativo é incrível eu saquei 63 dólares né teve a taxa de sete dólares e olha aqui na minha tela ó olha aqui turma na tela do PayPal ó olha aqui o pagamento foca telefone 63 dólares ó dia 11 de outubro olha aqui ó 11 de outubro já recebi vou mostrar o horário precisa aqui ó 1 e 42 tá para vocês verem aí ó ao vivo eu faço aqui mostra ao vivo 63 dólares só tem que aceitar né então já vamos aceitar de uma vez para vocês verem aqui a real da parada ó telefone só não quer focar tu não sei por quê mas ó vendo aqui ó 63 vamos aceitar e pronto ó olha aí 306 reais com aplicativo vai me pagar ó acabei de receber aqui 306 reais desse joguinho ao vivo com vocês então mano e é isso quem quiser fazer o download o link vai tá aí no comentário fixado tá aplicativo pagou 300 reais ao vivo aqui ó para você ver que eu mostro e provo tá tudo que eu faço aqui eu provo para vocês então o link tá no comentário fixado vai lá faz o download eu vou deixar o print na tela também para facilitar para vocês verem mas pagou certinho tá galera então é só baixar o aplicativo aplicativo jogar e ganhar dinheiro trouxe quatro aplicativos pagando na hora velho que que é isso que canal do YouTube que você faz isso quatro aplicativos pagando na hora sacando mostrando prova de pagamento é só aqui que vocês encontram então deixa o like se inscreve no canal compartilha com geral comenta muito nesse vídeo aqui tá por favor para você fortalecer a gente aí e e me segue no Instagram né lembra de seguir lá para você poder acompanhar meu conteúdo vou deixar o salvo da galera aqui do ladinho quem quiser ganhar salvo tem que ser inscrito beleza e vou deixar também dois vídeos vídeos aqui para você poder assistir ontem saiu um vídeo que tá pagando no cadastro então dá uma olhada lá o aplicativo todo dia você consegue ganhar um dinheiro com ele também é só assistir o vídeo tá aqui e o outro vídeo aqui para você conferir tá bom e agora vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui